Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês cinco comentários sobre Billy Summers, livro do Stephen King. Esse livro foi lançado em setembro pela editora Suma com tradução da sempre ótima Regiane Winarski e eu quero agradecer a Suma por ter me enviado este exemplar. Aqui a gente tem mais uma história do Stephen King, esse autor prolífico que todo ano lança alguma coisa nova, interessante que automaticamente vira um livro muito comentado e eu ainda não consegui acompanhar o ritmo dele, tenho vários livros na lista de leitura. Mas Billy Summers eu finalmente li, tem 472 páginas e eu quero compartilhar com vocês cinco comentários sobre esse livro antes dando uma real da história para quem ainda não conhece e lembrando que, claro, tem sinopse completa aqui embaixo na descrição. Billy Summers é um ex-atirador de elite que se torna assassino de aluguel, porém ele é criterioso nesse sentido e só mata pessoas ruins. Esse é o mote do personagem e a partir daí a gente vai acompanhar aquele que seria o seu último trabalho antes dele se aposentar que consiste no assassinato de um criminoso que está preso e que deve ser morto durante uma visita ao fórum da cidade. Resumindo, resumindo é isso, tá gente? Eu pensei em cinco comentários sobre essa história para compartilhar aqui com vocês mas antes deixem uma curtida aqui nesse vídeo se vocês estão gostando e quem quiser comprar o livro ou o e-book tem link também como sempre na descrição obrigada ao pessoal que compra pelo meu link e me dá uma super força na comissão. Vamos aos comentários. O livro é sobre a jornada pessoal desse protagonista, o Billy Summers, que foi um menino que não deu muita sorte na vida, pode-se dizer assim. Desde cedo ele cresceu em meio à violência e mesmo tendo escolhido seguir esse caminho corrompido, ele intimamente é uma pessoa que em muitos momentos procura fazer o bem e que se comove com sentimentos de amizade e amor. Essa é uma das características que nos aproxima do protagonista, mesmo ele sendo um assassino de aluguel, né? A gente se pega em vários momentos torcendo por ele no livro, lamentando o passado que ele teve que superar para conseguir de alguma forma sobreviver na vida. O começo do livro eu achei um pouco lento, a gente é levado a se ambientar a história e ao passado do Billy, bem como a estruturação dele nessa cidade onde ele vai cometer o assassinato. Então, as primeiras 70, 80 páginas não tem tanta ação. Elas são mais uma imersão na personalidade do Billy Summers para a gente entender como ele age com as pessoas e como que ele se prepara para esse último trabalho, vivendo uma vida dupla. Depois dessas quase 100 páginas, o livro ganha mais ritmo porque muita coisa começa a acontecer, aparece novos personagens e as coisas, obviamente, não dão tão certo assim como o Billy imaginava, senão não teria história para contar. Tem gente que tem medo dos livros do King por causa do sobrenatural, do terror, mas nesse livro não tem nada disso. É um livro voltado mais para a ação, tem uma pitada de Noir, tem inserções da máfia com relatos sobre a guerra, então um pouquinho diferente de clássicos como o cemitério, o iluminado. Porém, rola referência do universo King nesse livro, eu adoro quando ele faz isso, a gente se conecta com outras histórias dele e esse livro citado em Billy Summers, em particular, é um dos meus favoritos. Como muitas das histórias do King, esse livro traz uma crítica social às guerras patrocinadas pelos Estados Unidos, isso porque Billy Summers é um ex-atirador de elite que lutou na guerra do Iraque e uma boa parte do livro consiste em descrever os horrores dessa guerra, como em vários momentos, tanta violência parece não fazer mesmo sentido e como veteranos de guerra voltam aos Estados Unidos emocionalmente abalados e muitas vezes sem estrutura para se reinserirem na sociedade. Politicamente, King não perde a chance de esculhambar com o governo Trump, coisa que eu imagino que ele faça com muito gosto. Se tem um tema que King sabe explorar muito bem é sobre a maldade humana. Nessa história, a gente vai encontrar personagens odiosos, situações revoltantes, alertas de gatilho para estupro, para violência, é bom que se deixe aqui o aviso, né? É um livro com vilões que podia um outro deles ali facilmente entrar para a lista de monstros criados pelo autor. E, acima de tudo, é um livro que mostra a fragilidade do caráter humano, né? Como as pessoas vivem nessa eterna balança de equilibrar o bem e o mal que há dentro delas, como algumas pessoas tendem a controlar o seu pior lado, a serem mais equilibradas e sensatas, a tentar fazer mais o bem e ajudar o próximo. E outras parecem que já perderam a alma na vida, né, gente? Que não pensam duas vezes quando se trata de prejudicar o próximo, que não respeitam a dor alheia, né? Que pensam basicamente e apenas em si. Então, King nos leva a essa reflexão sobre o fato de todos termos um pouco desses sentimentos dentro de nós. Não há ninguém perfeito nesse mundo, mas há a possibilidade sempre de crescer e evoluir como ser humano. O livro é muito interessante, eu só não dei nota máxima, porque, como eu falei, eu demorei pra entrar na história, eu achei que começou um pouquinho lento e muito baseado na caracterização do cenário mesmo, né? Do protagonista ali. Mas depois eu gostei bastante e a história me fez, como sempre acontece com os livros do King, pensar na vida, no comportamento humano e, por que não dizer, na possibilidade de redenção. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me digam o que vocês acharam de Billy Summers aí pra quem já leu, pra quem tá com vontade de ler. Lembrando que o link pra compra do livro e-book está aqui embaixo na descrição, como sempre. Obrigada a todos que usam meus links pra comprar livros e assim conseguir me apoiar aqui no canal e obrigada à editora Suma pelo envio deste livro. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal do Literatura Policial, deixa um comentário e segue o Literatura Policial nas outras redes sociais. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!